perguntas hoje? Vamos. Vamos fazer dois temas distintos. Eu também. Mas os dois são importantes. Por onde você quer começar? Pela primeira que você abriu. Tá bom, pelo tarô. Pelo tarô. Então vamos mentalizar, gente, a pergunta pra carta da semana, essa primeira. Mentalizando... Prontinho. Pronto. Parou. Essa. Ai, diz que sim, diz que sim. Nem olhei. Não. Vamos a outra pergunta. Pro baralho cigano. Vamos ver. Pronto. Parou. Essa. Nem olhei também. Nem eu. Quer dizer, eu olhei, mas não consegui ver nada. Por onde você quer que eu comece? Pela primeira. Então, pra quem fez a pergunta pro tarô, primeira pergunta, o sol. Ai, amém, senhor. Felicidade, realização, abertura de caminhos, sucesso, êxito e também boa saúde e alianças. Pra quem perguntou de amor, pode vir um amor e uma aliança importante. Que bom. Mas o sol é uma carta que diz sim e fala de realizações pra nossa vida. Ai, amém. Agora, a próxima. Diz que sim também, vai. O jardim. Mais ou menos. Pois é. Essa é uma carta que devolve o questionamento pra gente. Ai, mas se você faz uma pergunta e devolve pelo sério? Que raio que é dela? Pois é, uma reflexão. Diz que para acontecer isso, precisamos fazer bons, plantar boas sementes, acreditar nas coisas férteis que tem dentro de nós, mas é um momento ainda de espera. Precisa haver limpeza, precisa haver também muito trabalho pra que isso se realize. Então é o mais ou meninhos. É. Depende de cada um, como planta e como age, né? E ela também devolve pra gente assim, isso vai te fazer feliz? Se vai te fazer feliz, vai em frente, faz sua parte que você consegue. É, muito bom. Agora, vamos lembrar? O pessoal quiser saber, gente, do atendimento do Mantovani, www.andremantovani.com.br Tem o canal do YouTube André Mantovani TV, tem tanto vídeo legal lá, né? Muito legal. E inclusive, Cátia, quero lembrar que a gente tá fazendo agora o curso de numerologia online. Sim. A gente lançou recentemente, então quem quiser fazer o curso de numerologia comigo online, é só entrar lá no meu site e segunda-feira que vem tem live. Ah, segunda-feira que vem tem live? De atendimento, mas só no YouTube. Só no YouTube. André Mantovani TV. E nas redes sociais, pra você seguir o Mantos, arroba André Mantovani. Me siga também, arroba Katia Fonseca, vai lá, vamos trocar um celular, vai dar um papinho. Gente, eu fico lá respondendo mesmo, viu? Ó, arroba Alex Sampaio. É Sampaio Alex, o chefe é Sampaio. Ah, é, desculpa. É Sampaio Alex. Se você puder repetir, fica... Arroba Sampaio Alex. Obrigado. De nada. Por favor. Arroba Rafael Piscina e arroba Cintia Lima MDT. Amanhã, o chefe Dudu vai trazer uma receita bem legal, viu? Oba! Quer saber? Não vou contar, não. Só amanhã. Ninguém me conta? Você me conta? Não. Ah, ou melhor, vou contar, mas você vai começar no final do programa. Bisnaguinha. Daquela. Que a gente compra aquele saquinho. E a gente, com a meia dúzia, se deixar, é porque a gente se controla. Porque senão você come o saque inteiro. Presunto, queijo, requeijão. Não perca, tá? Você...